E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, mano. Hoje eu tô muito de boa. Galera, cês vão entender o motivo de eu tá tão de boa assim, porque hoje, mano, hoje o dia vai ser épico, galera. Hoje o dia vai ser zica. Muita gente tava pedindo pra fazer alguma vingança contra o Renato, né? Porque ele sempre usou a minha moto, né, Renato? É, pintava, fazia isso, fazia aquilo, colocou aqui o de Harley. E galera, é o seguinte. Cês lembram que um tempo atrás pintaram a moto do Renato de rosa? Deixaram a moto dele toda rosa. Só que junto com essa pintura rosa, veio uma viadagem pro lado do Renato que ele não para de querer andar com o escape original na XJ dele. O escape original, aquele grandão assim, tá ligado? E galera, eu vou fazer o seguinte. Eu tô aqui na oficina, ele deixou a moto dele aqui. Que que eu vou fazer? Fica vendo o que que eu vou aprontar hoje. Eu vou pegar e vou tirar o escape original da moto dele que ele só quer ficar andando com o escape original. Ele não quer mais andar com o escape só o cano. O cara que ficava deixando todo mundo surdo, acelerando, cortando giro, doendo o tímpano dos outros, agora quer ficar andando de escape original? Vai andar de escape original, Renato. Original. Então, se você gostou da ideia, já sabe. Já vamos explodir o like desse vídeo. Vamos bater aqui 100 mil likes nesse vídeo. Eu sei que vocês conseguem, beleza? E você que ainda não é inscrito, para tudo que você tá fazendo agora, para. E se inscreve aqui. Porque se você se inscrever, eu vou continuar com as trollagens. Eu vou fazer outras trollagens com meus amigos. E vocês vão curtir demais. Então, já se inscreve. Se inscreve aqui, para você acompanhar o próximo vídeo, beleza? Bom, galera. Agora, mano, sem mais enrolação, já expliquei para vocês, né? Vamos ali agora, que a XJ dele deixou ali. E a gente vai pegar e só vai tirar o escape original. E vai colocar o meu original. Original. Ó, dá um liga. Ele já deixou a moto dele aqui. Que hora que ele trouxe essa moto aqui? De manhã. De manhã? Ele deixou a moto dele aqui, sei lá por quê. Ele parece que deixa mais a moto dele aqui, do que na oficina. E olha o tamanho do escape que tá na moto, mano. Se liga. Esse aqui é o escape original. E esse aqui, é o meu escape original. Original. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, vou colocar aquele escape na XJ dele. E vou colocar o escape da XJ dele, na minha. Então, mano, nada mais justo do que trocar o escape e meter só o cano na moto dele. O cara fazia mó barulheiro, agora tá aí de viadagem. Ah, não sei o quê. Sai o cano, o escape original. O original não, filho. Você vai andar de só o cano, Renato. Só o cano. E a gente vai começar a mexer na moto ali agora, pra colocar o escape só o cano na XJ6 rosa. Olha o barulho que tá a moto dele. Parece uma máquina de lavar roupa, mano. Minha moto vai ficar igual. Mas só pra um dia. Só pra nitrolar ele e deixar a moto dele barulhenta. Ela vai deixar essa XJ aqui berrando, ó. Vai falar pra você, tá muito silenciosa. Eu vou mostrar pra vocês o que que é barulho de XJ6 de verdade. Vocês vão entender. Olha isso. Essa é a XJ6. O escape de R$32,50. Doeu meu ouvido, mano. Nossa Senhora. E vamos trocar o escape dessas duas XJ6. Galera, a gente acabou de terminar de tirar o escapamento da XJ6 rosa. Olha aqui. Já tá sem escape. Tá só no motor lá o negócio. Só que se eu deixar a moto dele sem escapamento, vai estragar a moto do menino, né, mano? Vamos colocar um escape de macho aqui agora. Agora a gente vai causar, mano. Vamos colocar o escape da minha XJ6 na XJ6 dele. Isso vai ser zica, mano. Tá ligado? Porque ele vai se vingar depois de você. Lá no meio do mato. Lá na trilha da macumba. Na hora que o aparelho estiver pitando, ele vai arrumar pra você, né? Vai. O problema é seu. Nada não. Nada não. Então vamos lá, Mioca. Vamos tirar o escape da XJ e vamos colocar aqui. Devorou? Bora pegar aquele escape ali, galera? Esse aqui é mais fácil de tirar. Eu acho que a gente não precisa nem tirar a moto do lugar aqui. É só pegar e arrancar mesmo. Ou precisa? Você que sabe. Vou colocar ali. Vou colocar ali no meio. Bom, galera. Agora que a gente já tirou o escape só o cano da minha XJ. O que que a gente vai fazer? Olha aqui. Vamos colocar o escape só o cano na XJ6 do Renato. Mano, ele vai ficar bravo, hein? Ele vai ficar bravo. Ô, Mioca. Vem cá ajudar eu, Mioca. Eu não sei colocar o escape só sem trolar, mano. Vem cá. Vamos colocar o escape de 32,50 na XJ6 rosa. Isso aqui, mano, vai ficar zica, mano. Eu quero ver a reação do Renato. A hora que ele vê a moto dele fazendo muito barulho, ele vai ficar bravo. Porque ele tá cheio dessa de querer andar de escape original. Escape original não. Vamos deixar só o cano aqui, ó. Bora, Mioca. O que vocês estão fazendo aí? Onde você tava? Tava ali. Vou jogar os negócios. Não, mas tava fazendo bagulho aqui. Não, mas como assim? Eu vou tirar tanto, pô. O Renato tá cheio de boa lá de escape original. Eu vou colocar o escape só no cano da moto dele. Ele deixou a moto um monte de gente soltando. Por que que ele pintou a moto? Você pintou a moto dele de rosa, ele... Sei lá, hein. Virou a barba. Ele não faz mais um negócio barulhento, mano. Não, ele não quer mais ser zoado. Ele não quer mais nada de trolagem, nada. Não, mas vamos colocar o escape aqui no barulhento. Só um pouco, Marcelo. Nada, nada demais, tá ligado? Mano, ele vai fazer trocar na hora esses caras. É, só vai colocar o dele na minha. Você ajudeu mesmo depois de colocar na minha? É, não tem jeito. Tem bom jeito de correr. Qualquer coisa, sai correndo com a moto. Relaxa, ele não vai ficar bravo com você. Tá bom, vai. Você sabe que ele gosta dos caras dentro. Só que você pintou a moto... Mano, eu não sei. Não, eu vou fazer assim. Tira de eu postar em uma foto minha, eu vou ajudar você. Se ele já é o outro, mano... Eu vou ajudar. Então, se o Marcelo não vai me dar, né, tá feito, mano. Eu só não sei o jeito que coloca o escape. Igual eu falei pra vocês. Eu tenho uma ideia, tá ligado? Daí eu pego e chego aqui e falo, então, né, rapaziada? Minhoca tá aqui de bobeira, mano. Bom, vamos continuar a instalar o escape. Só o cano na XJ do Renato. O Minhoca ainda tá trocando o escape ali. E eu resolvi fazer um teste. Minha XJ tá sem escape agora. Vamos ligar ela sem o escapamento. Só pra ver o jeito que fica o barulho de uma XJ6. Sem escapamento. Sem nada de escape. Mano, deve ficar alto, hein, mano. Vamos ver o jeito que fica. Mano, será que não vai dar problema? Acho que não dá, não. Só não pode acelerar muito, né, mano. Porque senão eu acho que pega fogo na moto. Porque vai sair um fogo ali de dentro. Vai ser um negócio quente. É pregoso derreter tudo. Eu preciso ir no cabelo. Eu sei que o cabelo tá zoado. Eu sei que tá zoado. Tá muito zoado. Meu Deus. Satanás! Satanás! O que foi isso? Ficou parecendo uma pata choca morta, mano. Faz assim. Daqui a pouco o nosso amigo tá aqui. E é perigoso ele pegar e mandar trocar o escape de volta, né, mano. E a gente não vai fazer isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha moto e vou vazar. E eu vou deixar a câmera aqui com o Miguel. Se qualquer coisa ele chegar, o Miguel pega e filma a reação dele. Ou então, se ele não chegar, a gente espera ele aqui juntinho. Então vamos lá. Porque daqui a pouco o nosso amigo já tá chegando aí, mano. E eu quero ver a reação dele. Na hora que ele ver a moto dele, solcando. Vai ficar feio, mano. Olha o barulho da moto, rapaziada. A gente tá voltando na oficina. Porque o Renato vai pra pintar a moto, tá ligado? E a gente tem que pegar e chegar a tempo dele ver a moto solcando. Sei lá, mano. Eu demorei demais, velho. Ele pegou e ia vir só à noite. Eu tava à tarde esperando, tá ligado? E achei que ele ia vir a tarde, acabou não vindo. Fui em casa. O Thiago falou pra mim que ele ia estar chegando ali agora, tá ligado? Agora não, né? Agora, uns 40 minutos atrás. Vamos ver. É, tá gravando. É, já pintou a moto. Que merda. Acho que eu não vi. O quê? Vai aqui. Ah, mano. Era pra me chegar aqui. Era pra me chegar aqui. Era pra que você chegasse também. Eu tô filmando aqui. Eu tava filmando falando disso. Eu achei que você ia vir aqui à tarde. Eu fui lá em casa. Ó. O que que você achou? Ficou igual os Insta Motto. Não, mano. Devoar o meu escape aí. Então, né, mano. Eu preciso ficar de escape original um tempo? Você pega, tio. E dá uns... Você pega e dá uns rolezinhos ali, ó. Você nem me avisa nada. Eu só preciso de escape original por um tempo, é? Mano, olha aqui. Ó o barulho dessa moto, fi. Olha o barulho dessa moto. Animal, ó. Por que que você pintou? Rosa tava tão bonitinho, mano. Tava meio rosa. Eu quero meu escape. Você não gostou? Mano, depois que você pintou a moto de rosa, você nunca mais andou com o negócio barulhento, mano. Só na boiolagem, tá ligado? Por que você quer escape original também? Ah, porque eu já andei muito solcando. Já fiz muito barulho. Eu também, eu também. Ô, louco. Não, mas eu não ia avisar nada, fi. É, mas... A gente gosta mandar um WhatsApp, ó. Vou usar seu escape, não sei o que. Mais nada, acho que... Ah, eu vi sua moto aqui, eu falei. Não, eu tava desmontando aqui o barulho. Aí eu... Oi? Não sei o parqueiro. Não, eu ia avisar, mas... É, eu deixei pra avisar agora, né? Mano, esse escape, fi. É o escape de 32,50. Esse escape é zica. Dá um rolê pra você testar, mano. Dá um rolê pra você ver. Só que eu acho, mano, que ficou a XJ6 Renato 021. Porque tá com o barulho igualzinho da minha moto. Ó, eu vou andar, mas eu quero hoje o meu escape de volta. Meu Deus. Dá um rolê, dá um rolê, vai. Dá um rolê, já vou. Pera aí, vamos dar um rolê. Dá um rolê. Vai, Renato. Acelera essa XJ6 Branca. Só o cano, moleque. Hashtag quero meu escape. Não quer nada, rapaz. Eu vou dar XJ só o cano. A gente verra, moleque. Vocês estão vendo como que o escape de 32,50 é potente? O escape de 32,50, rapaz, é foda, moleque. Caramba, ficou igualzinho o som da moto dele mesmo, mano. Até andando o bagulho, igualzinho. Olha isso. Nossa, a moto ficou até mais forte, mano. Tá maluco. Eu tava andando tanto tempo de escape original que você esquece como que é só o cano, mano. Agora você vê que realmente o bagulho é alto. Muito alto. Você tá maluco. E o medo de andar com isso aqui? Tá maluco, mano. É muito alto, velho. Só que não é justo, né, mano. O cara já é a segunda trollagem que ele faz minha, que ele faz de mim. Eu tava sossegado, tranquilão. E eu nem percebi, galera. Eu tava desmontando minha moto pra pintar de branco. E quando eu tava assim, olhando na parte de baixo, eu falei, ué, que cara é esse, mano? Eu olhei a moto, vi se não era do Mike. Aí fui ver que era minha mesmo. E agora tá nisso. Agora fui ver aqui se tratasse de uma trollagem. O Marcelo falou que não ajudou, não. Mas vamos ver, né? Sei lá. Tá muito alto. Tá embaixo, olha. Maluco, tá muito alto. E aí, vai devolver agora? E aí, Marcelo? Você vai devolver? Não, você vai esperar os inscritos falarem. Rapaz, ó. Ela tá na mão dos inscritos. Eu vou te dizer uma coisa pra você. Não tem dessa de sete dias, dez dias. Os inscritos vão falar. Esse cara... Quanto tempo? Esse cara, nossa, ele te xingou o dia inteiro. Você não tá entendendo? Ficou bravo? O quanto que eu escutei o dia inteiro. Fala aí. Eu aqui mexendo, mano. Eu... Ué? Foi. O dia inteiro, velho. Mano, era pra eu ter chegado aqui na hora que você chegasse também, né? Pra eu pegar a relação junto, né? É, galera. Mas eu dei o troco, né? Que um dia, ele pegou e zoou a minha moto também, né? Bom, galera. Vocês sempre pedem pra me trollar, meus amigos. Trola o Renato. Trola o Bruno. Trola o Edu. Trola não sei quem. Da última vez, eu trolei o Renato. Coloquei pneu de trilha na moto dele. Então, não era justo eu fazer nem uma selvageria com a moto dele. Mas também, colocar o escape da XJ6 dele só o cano pra ele matar a lembrança da época que ele andava com o escape só o cano também não faz mal pra ninguém, né, mano? Então, vocês acham que a gente já deve trocar ou não? Eu não vou trocar agora, não. Ele vai ter que andar uns dias. E o barulho pra ajudar ainda é igual o da minha moto, mano. Renato 021, hashtag. Gostou, né, moleque? Como é que você gostou? Mano, tá idêntico, mano. Ali na esquina, os caras falam Ô, Mark 021, vai se fuder! Demorou, galera? Então, se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o like. Vamos compartilhar esse vídeo pra todo mundo. Se você é novo, não esquece de se inscrever aqui no canal. E até a próxima. É nóis, valeu, fui!